Então ontem a... ...obrigação mais ingrata do mundo, marcar no primeiro tempo Edmundo e no segundo Marcelinho Carioca. Tá certo que Marcelinho Carioca acertou uma falta na trave e o goleiro Maurício se superou para substituir a Ronaldo mas ninguém se igualou a Nonato. O lance do primeiro gol, já no segundo tempo, começou e terminou com ele. Nonato tentou colocar por baixo, Maurício não segurou firme. Palinha também dividiu para outra defesa parcial e lá veio Nonato detonar. Segundo gol, foi de Nonato que saiu a cobrança do escanteio. Palinha bateu meio sem jeito, Jean cabeceou na trave, na volta Célio Lúcio guardou. No terceiro gol, outro escanteio, agora com o Ricardinho na medida para Clayson. E para fechar a goleada, só podia ter Nonato na jogada. Lançamento milimétrico. Palinha que também jogou muito bem, conferiu. Tupã dá para reverter essa desvantagem lá em São Paulo? Tá difícil, né, mas nós temos que correr atrás agora do prejuízo. Agora um time que tem a raça do Corinthians, tudo é possível, tudo é provável, né? Sem dúvida, contamos com o apoio da nossa torcida e nós temos que ter tranquilidade, né? Ainda mais um placar de 4 a 0.